Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui no quarto porque Laurinha e Filipinho vão viajar pra passar o final de semana lá na casa da titia, lá no Nordeste. Eles adoram viajar pro Nordeste porque lá tem praia, no condomínio tem piscina tem os primos deles lá, então eles se divertem bastante. Já separei aqui as malas que eles vão levar separei malas bem grandes e também malinhas de bordo porque eles tem que levar bastante coisa eu customizei essas malinhas, eu já mostrei pra vocês que eu comprei essas malinhas que vem com várias coisinhas dentro essas pequenininhas aqui, vieram com os acessórios e eu customizei com adesivos, olha só que bonitinho essa daqui eu coloquei lacinho, estrela, coração, essa daqui é a malinha da Laurinha e a do Filipinho eu customizei com adesivos do Stitch, olha que legal. E essas malas aqui eu recebi, eu comprei algumas e outras eu recebi do vendedor do Mercado Livre e eu customizei com essa imagem de urso linda que eu achei na internet então eu imprimi, medi aqui a altura certinha que eu queria, botei o desenho na mesma altura, imprimi em papel fotográfico com adesivo, recortei e colei aqui, olha como ficou lindo então na malinha da Laurinha, que é rosa, eu colei essa ursinha, que é uma princesinha, ursinha princesa tá com vestido rosa e uma coroa e a malinha do Filipinho, que é azul eu imprimi esse ursinho aqui, que está com essa roupinha azul e também com uma coroa na cabeça olha que fofo gente, ficou muito lindo, não ficou? então tá vendo como vocês podem customizar as coisas de vocês? é só pesquisar na internet a imagem que vocês querem, imprimir, recortar e colar papel fotográfico com adesivo é a melhor coisa que existe então enquanto Laurinha e Filipinho estão no banheiro tomando banho, estão terminando já eu vou separar a roupinha que eles vão vestir, eles vão vir aqui, eu vou trocar a roupinha deles e depois eu vou arrumar a mala, que está tudo espalhado ali no cantinho pra poder colocar nas malinhas deles então bora lá separar a roupinha que eles vão vestir pro Filipinho eu separei essa jardineira jeans eu separei jardineira de calça comprida porque como eles vão de avião, então dentro do avião costuma ser frio então assim as perninhas já ficam protegidas e de blusinha eu peguei essa blusinha aqui uma blusinha de ratinho, olha que linda que aí ele coloca por baixo da jardineira pra Laurinha eu separei esse vestidinho aqui, que é um vestidinho bem quentinho as perninhas vão ficar de fora, mas os bracinhos vão estar protegidos e é um vestidinho baby alive, olha que linda tem uma baby alive bem aqui na frente aí a Laurinha vai usar um par de crocs lilás e o Filipinho um par de crocs verde a mamãe já até separou a nossa roupa é porque nós demoramos muito no banho oi amiguinhos, tudo bem? oi amiguinhos, tudo bem? nós acabamos de tomar banho e a gente vai se arrumar porque nós vamos passar o final de semana lá na casa da titia quem aí gosta de ir pra casa da titia? eu adoro é tão divertido, não é amiguinhos? a titia mora perto da praia e no condomínio tem piscina sem falar nos nossos primos que moram lá também assim fica muito divertido tô vendo que já terminaram o banho, né? então vamos trocar logo de roupa pra gente não se atrasar isso mesmo, vamos logo vamos começar trocando a roupinha da Laurinha a Laurinha já está arrumada agora é a vez do Filipinho vem filha agora é a sua vez e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Separei um biquíni. Esse daqui é de pinguim. Todo rosinha. Tem babadinho atrás. Esse aqui é o sutiã. O sutiã pode ser usado dos dois lados. Esse lado do pinguim ou do lado de bolinha. Aí ela escolhe. Vou colocar também um maiô. Um maiôzinho de unicórnio. Parece uma sereia unicórnio, né? Olha que lindo. Todo colorido. E vou colocar esse outro biquininho aqui. Também de sereia. Olha só que lindo. É verdinho e o sutiã é assim. Muito fofinho, né? Separei umas calcinhas. Tem essa estampadinha aqui de florzinha. Tem essa toda de unicórnio. Uma branquinha. E essa outra azulzinha aqui também de unicórnio. Aí peguei um pijama. Pijama de calça comprida. Porque quando eu ligo o ar-condicionado. Eles acabam se descobrindo. Aí ficam com frio. Então eu gosto de botar a pijama mais fechadinho. Esse aqui é de meia manga. A blusinha do pijama. Aí ela fica bem protegida na hora que tá dormindo. Pode ficar até descoberta que não sente frio. Separei um conjuntinho. Esse daqui é um short saia. Olha que lindinho. Já ensinei a fazer esse conjuntinho aqui no canal. Se você ainda não fez e gostou do modelinho. É só vir aqui na nossa playlist de DIY. Que tem o passo a passo lá direitinho pra vocês. Com o molde tudo disponível. A blusinha é assim. Tem essas manguinhas aqui. Bonitinhas. Que são babadinhos. É tipo um croppedzinho né. Fica muito fofo. Vou colocar também esse shortinho jeans. Olha que graça. Tem bolsinhos aqui. Bolsinho. Aquele de verdade. Dá pra guardar as coisinhas de verdade. Dos dois lados. E com esse shortinho ali. Ela vai colocar essa blusinha aqui cheia de sorvete. Olha que delícia. Uma blusinha de sorvete. Pro verão não tem coisa melhor. Não é? Aí separei também esta sainha. Uma sainha toda estampadinha. De verde. Com uma sainha de tule por cima. Tem uma florzinha amarela bem aqui. E ela vai colocar com esta blusinha amarela aqui. Olha que graça. Olha a mala dela tá lotada. E por último esse vestidinho. Um vestidinho bem fresquinho. Com cores bem alegres. Eu acho que aqui na mala é só isso. Deixa eu fechar aqui assim. Vamos ver se vai caber tudo. Se vai fechar direitinho. Olha até que fechou. Olha lá. Tem até espacinho aqui dos lados. Então a mala da Laurinha está pronta. Vou colocar bem aqui atrás. E vou pegar agora a do Filipinho. A do Filipinho é igual. Com as mesmas alças. Tudo direitinho. Então nem preciso mostrar de novo. Deixa eu abrir. Vou colocar assim. Aí pra ele eu peguei uma toalha azul. É igual a da Laurinha. Só que a da Laurinha é verde. Pra ele eu peguei uma azulzinha. Um par de crocs. Ele tá com crocs verde. Vou colocar outro azul. Pra ele poder trocar quando ele quiser. Peguei três cuecas. Tem essa cuequinha aqui. Branquinha. Uma cueca azul. E outra cueca branquinha. Pra ele ir à praia ou à piscina. Eu peguei essa sunga verde. Essa sunga de tubarão. Essa sunga de tubarão. Ela vem com essa camisetinha. Que linda. Que aí é uma camisetinha pra ele usar também. Pra ir à praia. Tô colocando esse calção de praia aqui também. Tem gente que não gosta de usar sunga de praia. Então usa uns calções como esse. Esse daqui ele gosta bastante. Então vou colocar também. Um pijama. Também comprido. De calça comprida, né. Um pijama todo de caminhãozinho, né. De carrinhos. Que ele ama. E a blusinha é de meia manga. Olha só. Então deixa eu botar aqui. Aí vou colocar um conjuntinho com short. Esse aqui é cheio de monstros. E camisetas. Camiseta, né. Verdade, né. É uma camiseta só. Esse outro aqui é todo de dinossauro. Olha que legal. Cheio de dinossauros no short. E na blusinha tem um dinossauro verde e um laranja. E vários ovinhos. Aí eu peguei também. Esse short. Esse bermudão, na verdade. Que ele pode virar uma calça. Olha. É só desdobrar. Que vira uma calça. Então é bem versátil. Ele pode sair de bermuda se tiver calor. E começar a esfriar. É só ele desdobrar tudo. Que ele já está de calça comprida. E protegido do frio, né. Muito útil essa calça. E coloquei essa blusinha aqui. Que ela tem a manga um pouquinho mais comprida. Então pra sair a noite é bem legal. Aí vou colocar mais um bermudão. Esse aqui é aqueles bermudões grandões que ele gosta de usar. Que tem bolsões dos lados. E coloquei essa camiseta aqui também. Tem uma máquina aqui. Um trenzinho bem na frente. Eu acho que aqui também é só isso. Na mala. Agora vamos ver se fecha. Fechou. Isso aí. Deixa eu colocar a mala dele aqui. Agora vamos para as malas de bordo. Que são as malas menorezinhas. Pra essas malas eu até aproximei mais a câmera. Porque elas são menores. Então fica muito longe. Ó. Vamos abrir aqui. E vamos colocar as coisinhas da Laurinha. Separei. Um vidro de shampoo. Protetor solar. Não pode esquecer. Não só porque eles vão à praia. Mas porque tem que usar todo dia. Independente se vai à praia ou não. Creme dental. Escova de dentes. Muito importante escovar os dentes no mínimo. Três vezes ao dia. Fio dental. Também tem que passar o fio dental sempre. Pra não ficar com cáries. Nem tártaro. Então ajuda a tirar todos os bichinhos que estiverem no dente. Escondidinhos. Né? Um sabonete. Um pente. Pra poder pentear o cabelinho. O telefone celular. Não pode esquecer. Deixa eu botar essas coisas aqui, ó. Que aí eu vou colocar também. Um lanchinho. Botei, ó. Uma garrafinha de suco. Um brownie. Que ela ama brownie. Então vou colocar um brownie aqui na malinha pra ela. De frutinha. Tô colocando uma maçã. Balinhas. Ela adora essas balinhas. De coraçãozinhos. E vou colocar também uma revistinha da Turma da Mônica pra ela ler. Ela adora ler revistinhas. Então eu tô colocando essa daqui. Eu acho que dá pra ela ler durante a viagem. Então vamos fechar aqui a malinha. Pronto. A malinha de bordo dela está fechada. Ela tem até espaço. Dá até pra colocar mais coisas. E agora vamos pra malinha de mão do Filipinho. Olha que coisa fofa. Vamos abrir aqui. E vamos lá. Shampoo. O shampoo dele é diferente do dela, né? Então cada um tá levando o seu. Protetor solar. Sabonete. Creme dental. O dele é de menta. Uma escova de dentes. O fio dental. Cada um leva suas coisas. Pode ser... Parece até que são as mesmas coisas. Mas cada um tem o seu. Olha, um pentinho pra pentear o cabelo. Telefone celular. Eu deixei até o meu número salvo aqui na memória pra ele. Se não precisar me ligar é só apertar ali pra chamar. Balinhas. Ele adora essa balinha de gelatina. Aí ele tá levando um sanduíche. Já até cortei aqui pra ficar mais fácil pra ele comer. A Laurinha tá levando brownie e ele tá levando sanduíche. Ele em vez de suco ele escolheu levar uma caixinha de leite. Então eu já tenho até um canudinho aqui pra ele tomar. E de fruta ele escolheu levar uma bananinha. Vou colocar aqui. E coloquei pra ele ler uma revistinha do Chico Bento. Olha que lindo. Muita historinha legal pra ele ler aqui e se divertir. Agora é só fechar e a malinha de bordo do Filipinho também já está pronta. Agora só falta pegar os acessórios de viagem pra gente poder ir. Já volto, crianças. Vou colocar aqui só a almofadinha de pescoço. Assim, deixa eu ajeitar aqui a roupinha. E colocar o seu fone. Pra você ir ouvindo musiquinhas dentro do avião. Pronto. Agora vem cá, Filipinho, que é a sua vez. Vamos colocar aqui a sua almofadinha. Assim. Pronto. E colocar também o seu fone de ouvido. Ai, cadê? Não quer ficar o seu? Pronto. Ficou. Agora sim. Prontinho, crianças. Já estão com tudo organizado. Já sim, mamãe. Já estou aqui ouvindo minha música. E as malas já estão prontas. Você já arrumou tudo rapidinho. Foi mesmo. Se eu demoro mais, a gente se atrasa. Então já podemos ir, mamãe. Estou doida pra ver a minha tia. Eu também. Estou morrendo de saudade das minhas primas. Ah, nós já vamos chegar lá. Amiguinhos, quem aí gosta de viajar pra casa da titia? Eu adoro. Eu também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Aproveita e comenta lá pra onde você gosta de passar o final de semana. Ou de viajar. Comenta lá. Quem comentar vai ganhar um coraçãozinho. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos.